Em Brasília, o Partido dos Trabalhadores reuniu a oposição e movimentos sociais da Frente Brasil Popular na Câmara dos Deputados. A mobilização fechou a agenda de lutas contra a reforma da Previdência. O repórter Welson Kalinowski acompanhou. O ato reuniu mais de 700 pessoas no plenário das comissões na Câmara dos Deputados, parlamentares e representantes de movimentos sociais da Frente Brasil Popular, pelo direito do ex-presidente Lula se candidatar e para reforçar a luta contra a reforma da Previdência que pode ser votada no próximo dia 19 de fevereiro. Eles não têm os votos e nós precisamos organizar os soldados, os generais, os nossos companheiros e companheiros e todos os parlamentares da oposição. E não que não são da oposição, porque está em jogo ao país. Essa reforma não serve e, portanto, nós vamos articular muito daqui até o dia 19 para obrigar. Se eles quiserem votar, a gente vota. Mas vamos derrotar, fazemos o enterro desse caixão, desta PEC da Previdência. Guilherme Boulos, do MTST, disse que o governo não tem legitimidade para aprovar qualquer lei no país. E a reforma da Previdência é a pior de todas, atingindo os mais pobres e protegendo quem realmente onera as contas públicas. Os privilégios de verdade não estão sendo tocados. Nós não estamos vendo falar na Previdência da cúpula do judiciário. Ao contrário, essa turma está cheia de auxílio moradia, tendo mansão. Nós não estamos vendo falar na Previdência da cúpula dos militares. Nós estamos vendo querer mexer com idade mínima do povão, do trabalhador, da trabalhadora. Isso é inadmissível. Vai ter resistência. Não tem condições de aprovar isso. Entre os partidos de oposição, PCdoB, PSOL, Rede e outros também votarão contra a PEC. O líder do PSB, Júlio Delgado, defendeu a expulsão de parlamentares que não seguirem os votos da legenda. O partido fechou questão, não só o nosso sentimento. Nós somos totalmente contra essa reforma que está aí. A reforma tem que ser discutida nas eleições, para que seja legitimada pelas urnas. Aquele que foi eleito vai ter condição de conduzir uma reforma discutida com a sociedade. A aprovada pelas urnas. A coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida entende que o Palácio do Planalto faz uma espécie de terrorismo em campanhas publicitárias caras e mentirosas sobre a Previdência. E divulga números falsos para simular um déficit no setor. Esse déficit tem sido fabricado por uma conta distorcida feita pelo governo, que não considera todas as fontes de financiamento da Seguridade Social, que não considera, não aplica recursos devidamente na administração tributária para cobrar os devedores da Previdência e da Seguridade Social. Não é possível que o próprio governo, que deixa de cobrar, que deixa de acionar a administração tributária, que abre mão de créditos, vir querer fazer uma reforma para retirar direitos conquistados desde a Constituição de 88.